E aí E aí, já deu para descobrir que esporte é esse aí? Bem, não vamos estragar a surpresa não. Então roda para a gente que vocês vão conhecer esse esporte. O mundo gira. E o que era dança sensual virou esporte. Boyle Dance. Em bom português, a dança do poste. Uma coreografia insinuante criada nas boates. Agora está ganhando adeptos nas academias. A gente trabalha com esse foco, né? De ganho de força, de resistência, treino de flexibilidade. Em uma hora de prática, o aluno queima até 500 calorias. Para se ter uma ideia, é o que um corredor amador gasta correndo 10 quilômetros. Força, fôlego, agilidade. Foi parar na novela Duas Caras. Em 2007, a atriz Flávia Alessandra interpretou uma professora de pole dance. Uma mistura de ginástica artística e ginástica rítmica. Surgiu nos anos 80 e tem origem na yoga, técnica oriental do controle da respiração e consciência corporal. Só tinha mulher nessas aulas. Até que um dia, alguém deu uma espiadinha. Tem uma frastinha ali na porta. Eu ficava dando uma olhadinha de vez quando elas abriam a porta para beber água. Júlio Peixoto, 24 anos, entrou para uma academia de dança para trabalhar como recepcionista. Aperto de 8 da manhã e 10 da noite. Só não tem horário na parte da tarde. Mas essa vida preenchendo fichas, atendendo o telefone, mexia apenas com a cabeça de Júlio. E ele queria mais. E depois de dois meses trabalhando na recepção da academia, o Júlio descobriu que o lugar dele não era bem atrás da bancada. Era aqui, nessa sala, onde era ensinado o pole dance. Júlio encontrou dificuldades para começar a praticar. Ele ainda era o recepcionista e não havia aula de pole dance para homens. Deu um jeitinho. As meninas têm aula de manhã e à noite. A partir da tarde fica livre, não tem ninguém. Aí eu aproveitava a sala vazia, botava o telefone aqui e tentava fazer. Até que a Flávia, professora de dança e uma das proprietárias da academia, descobriu tudo. Ele veio falar para mim, olha o que eu consegui fazer. Aí eu falei assim, conseguiu fazer? Aí ele me mostrou o movimento, que é uma super inversão, em cima do ombro. Eu falei, meu Deus, mas já que você quer treinar, treina direito, me avisa, né? Fala, não. Isso. Eu mostrei para ela e ela viu que eu tinha força. E aí eu mostava os movimentos, aí ela tentava consertar. Aí ela falou assim, bom, eu vou tentar te dar a técnica necessária para conseguir fazer. Depois de alguns meses treinando juntos, surgiu em 2010 o primeiro campeonato de pole dance para homens no Brasil. E Júlio não deu chances para ninguém. Foi campeão. No campeonato paulista, Júlio era apenas jurado. Mas não resistiu e fez uma exibição magnífica. Olha que impressionante. Leveza nos movimentos. Muita força nos músculos. Um balé nas alturas. Ano passado, disputou mais um campeonato brasileiro. Flávia já tinha percebido que o Brasil era pouco para ele. E fez uma promessa. Minha promessa foi, se você ganhar esse ano, eu te patrocino para o Mundial. Júlio ganhou. É bicampeão brasileiro. Só está esperando os organizadores confirmarem a inscrição dele para arrumar as malas e embarcar. O Mundial será em Londres, no mês de julho. E pensar que tudo começou com uma curiosidade pelo que rolava atrás da porta. Impressionante. Os dois juntos. O que o Júlio faz. 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 O Júlio faz. Obrigado.